Para que o Parque Nacional da Gurungusa e qualquer uma outra área de conservação, principalmente em África, sobreviva, é necessário que tenhamos uma nova visão. Isso significa envolver as comunidades que vivem ao redor do parque. Maria, olá. Então, Margarina, é o teu trabalho de seguir ela e o bebê. Este bebê está mal nutrido, então temos que controlar ele. A maioria das pessoas que vivem ao redor do Paravosa, comem o que elas conseguem produzir. Se elas tiverem uma má colheita, elas vão passar fome. Em Moçambique, a pobreza tem sempre, sempre a cara de uma mulher. Mesmo com todas as dificuldades em casa, na escola, é importante estudar. As mulheres precisam de ser empoderadas, autónomas. Isso vai mudar tudo.